Olá pessoal, hoje a gente vai ler rapidamente sobre os modelos atômicos. Quem primeiro deu esse nome em átomo, foi um dos gremios de novo de Belsen, a partícula aqui, o prefixo átomo, que quer dizer não. Tomo é parte, não partícula. Eles dividiram a matéria até chegar em um pedacinho tão pequenininho que não puderam mais dividir, por isso o nome não divisível é o átomo. Na sequência da átomo, veio um modelo da bola pilhada, que dizia que o átomo era estéreo, maciço e divisível. Então foi chamado de modelo da bola pilhada. Na sequência, Thomson, que disse que o átomo já tinha cargas elétricas, por isso foi chamado de pudim de massa, de pudim, todo positivo, com as passas em volta, como se fossem os elétrons, as passas de pudim. Na sequência, o modelo planetário, que é o modelo de Lutefort, já dizia que tinha um núcleo e tinha a eletrofera, no núcleo nós tínhamos os prótons e na eletrofera nós tínhamos os elétrons. Por final, aqui nós temos um modelo autônomo de Lutefort-Port, que dizia que o átomo tem sete camadas, chamadas de K, N, 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 O, P, Q. Portes e, então, que os elétrons giram em torno do núcleo, com uma certa quantidade de energia. Se esses elétrons ganharem energia, eles vão girar mais rapidamente, e vão saltando para órgãos mais externas, onde eles têm mais energia. esse é o modelo autônomo do pó. Então, vamos lá. Vamos lá.